Gabarito para colocação de fichaduras AMS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora pega o meio do furo Sempre aperta bem E aí A CIDADE NO BRASIL Agora solta aqui ó E limpo aqui ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL